Gente, começando mais de um novo vídeo de Days Gone apresentado por Mires Cunha Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você aperte o botão de inscrição do canal Sim, senhor. Desligo Cabo Sanjão, tenho uma tarefa urgente para você Eu tinha imaginado que você me chamou para receber informações, senhor Uma das nossas patrulhas foi eliminada Mandei outra patrulha atrás deles e todos os nossos homens foram encontrados Menos um A soldado Gomes? Ela está viva? Não sei Os rastros do lugar levam para todos os lados Preciso de alguém com seus talentos Para verificar Ok, vou fazer o meu melhor Eu sei que posso contar com você, Sanjão Dispensado Um, eu conheço Um, eu sei que posso contar com você, Sanjão Ah, eu sei que posso contar com você, Sanjão Que posso contar com você Que pode contar com você? De repente, eu estou actionoire ao menos dois Ae capitão, estou no local Consegue rastreá-los? Sim Se a Gomes estiver aqui, eu acho Desligue Está tremendo o controle Achei Achei já Desgraçado Achei já Achei já Nossa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Está te vendo Ele matou ele Preciso recarregar Do meu lado Anda Não Ele E um caído Vamos lá Headshot desempeñou ee 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 Gomes, você tá aí? Ei, 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 eu tô aqui, Sanjong. Ei, eu tô aqui. Anda, parceira, eu tô aqui. Sanjong, eu tô aqui, cadê você? Calma aí. Gomes. Que bom te encontrar viva. Sanjong, nunca pensei que fosse gostar de ver sua cara feia. E aí, sobrou algum sangue nesse seu corpo magrelo? Parecia que tava tentando pintar o campus inteiro com ele. Não era só meu sangue. Ok, você tá bem pra ir, porque sua moto tá lá na frente, parecendo um monte de lixo. Mas acho que ela já era assim antes, né? Ele te faria comer poeira numa corrida limpa. Tá bom, tá bom. Aí, Sanjong. Obrigada. Anda-se, manda daqui. Missão concluído. Lutão igual a um bicho. Um novo trabalho liberado. Aonde? Aonde? Cadê? O Ju fala que tem um novo trabalho liberado no monstro. Cadê o trabalho, mano? Bom, vamos encerrar o vídeo aqui. É, eu vou encerrar o vídeo aqui, ó. Gente, obrigado por assistir. Deixa o comentário, o like, ativa o sininho se você for inscrito. Siga-me no Twitter para informações do canal. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo da platina.